Oi gente, tudo bem com vocês? Está saindo um solzinho, mas parece que vai chover. E agora sim eu vou montar um cenário com todos os móveis que eu já fiz. Eu espero que caibam todos nos espacinhos que eu vou fazer. E eu vou mostrar para vocês que dá para fazer um cenário muito bonito, com coisinhas que a gente tem em casa e reciclando também materiais. Eu usei papelão, eu usei alguns pedaços de contact que estavam já usados. Então dá para fazer muita coisa bonitinha para Barbie. Então vamos lá, gente. Eu sempre gosto de mostrar o antes para vocês, para vocês verem que fica parecendo um campo de guerra sim, mas é assim mesmo, porque quando a gente está montando cenário, a gente faz uma baguncinha mesmo. Aqui está a escrivaninha e eu já arrumei essa portinha aqui, é de plástico mesmo. Aí eu tinha um pedacinho de plástico, eu usei. Aqui eu já estou colocando as coisinhas e naquelas tacinhas eu coloquei sorvetes. Fiz sorvetes de biscuit. Será que está dando para ver? Está escuro? Fiz sorvetinhos, então temos muitos sorvetinhos aqui. Aqui estou fazendo um bolo. Então, muitos sorvetes. Fiz uma gravatinha para minha cachorrinha fofa. E olha essa aqui de lacinho, gente. Fiz lacinho. Fofinha. Aqui está uma pequena baguncinha no meu quarto. Cadê o PP da criança? Onde está? Está com o doguinho. Olha o PP do doguinho. Pegou o PP da criança, o doguinho. Então, vamos lá. Aqui eu já comecei também a... Já colei as pecinhas que estavam faltando. Colei ralinho. Colei essa torneira, que eu também fiz de biscuit e pintei. Aqui é uma hidromassagem. Aqui tem uma torradeira, gente. De hidromassagem tem. Então, a torradeira também. Eu dei uma repaginada na torradeira. Aqui está a caminha. Já colei essa partezinha. E aqui é a parte do encosto. Também arrumei esse móvelzinho. Os pezinhos estavam descolados. E também arrumei essas partezinhas do puxador. Eu troquei. Eram bolinhas e eu não achei outra bolinha. Aí eu deixei assim. Então, por aqui já estão as coisinhas coladas. Já colei a TV também. A TV estava com o pezinho descolado e eu colei. E peguei também essa... Essa cômoda aqui. E está com roupinhas. Aí tem essa cômoda branca. E ela já está com roupinhas. Vou tirar para mostrar. Aqui eu deixei só com roupinhas de... Para dormir, pijama. Deixei assim. Com as roupinhas para dormir. Aqui eu deixei com algumas roupinhas de frio e agasalhos. E ela é bem grandona, gente. Cabe bastante coisa. Olha o pezinho dela. Colei também o pezinho. Eita! Então, eu colei o pezinho. E agora eu vou mostrar os outros móveis que eu também arrumei. Arrumei essa parte aqui. Que também é uma pia da área externa. Da lavanderia. Coloquei torneira. Coloquei um puxadorzinho para torneira. E ela é assim. E coloquei também os ralos. Que estavam enferrujados. Agora é de biscuit. Não enferruja mais. E ela dá para colocar em cima de qualquer... Qualquer lugar assim. Coloca assim. E usa. Olha. Fica legal. Aí dá para usar na lavanderia. E aqui está a minha baguncinha, gente. De sempre. E aqui... Os móveis estão de perna para o alto. Que eu estava colando. Mas já colei. A mesinha. Colei essa aqui também. Os pezinhos. Que estavam descolados. Aqui também colei. Essa cadeirinha também. Ela é bem bonitinha. Colei também os pezinhos. Essa aqui também. Eles descolam, gente. Com o tempo eles descolam. Não sei se a cola não é muito boa. Colei o pé da minha TV. Colei esse aqui também. Aquelas são as carteiras das crianças. Da escola. Colei esse móvelzinho. Esse aqui eu acho que eu já tinha mostrado. Que eu colei. Coloquei mais carne. Tem muitas carnes agora. Tem asa. Tem espetinhos. Aí eu colei também. Esse móvel também. Aqui eu coloquei a torneira. E o ralo. Olha o bastão de cola quente. Eu comprei seis. Foi quase tudo embora. Aqui a radiola também eu colei. Aqui meu... Meu... Ai gente. Filtro. Meu filtro também colei. Aí dá para colocar água aqui por baixo. É um potinho de tinta. Também troquei aqui o acetato do meu forninho. Agora está novinho, novinho. Bem bonitinho. Está novinho e brilhante. Porque estava ruim. Tinha amassado. Também aquele acetato era mais mole. Deixei ele ali. Aí eu trouxe esse móvel lá de baixo. Que eu esqueci que eu tinha. Colei os pezinhos. Que estava sem. É um baú. Dá para guardar muitos brinquedos. Aí tem esse móvel. Do Minicraft. Acho que é assim que fala, né gente? E eu fixei a televisão de plasma nele. E ele é bem bonito. Dá para guardar bastante coisa. E tem que passar um paninho. Também colei o pé da minha mesa. Achei o pé da minha mesa. E colei. Só que eu estou deixando assim de ponta cabeça. Para terminar de colar. Esse aqui não precisava fazer nada. É uma espreguiçadeira bem bonita. Essa também é uma espreguiçadeira. E eu também colei. Porque ela estava só assim caindo. Deitando. Agora ela ficou fixa. Essa cama também colei. Achei outros pés e colei ela. Agora ela está bem fixa e bonitinha. O que mais, gente? Que eu colei. Colei esse monte de coisa. Ah, eu colei esse aqui também. Que era a cadeira. Esse móvel. Que é uma... Deixa eu pegar o outro. Esse móvel é uma mesinha. E esse móvel aqui também. É como se fosse um banco para colocar lá fora. E o que mais que eu fiz? Deixa eu ver. Estou procurando. Colei tudo isso, gente. Muita coisa. Esse móvel também. Colei as partes dele. Colei ele atrás. Aqui também colei, né? Colei porque ele estava meio torto. E agora vamos lá. Montar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que eu estou esquecendo aqui atrás. Espera aí. Montei tudo, gente. Montei tudo de novo. Aqui o móvel. É aquele móvelzinho. Eu coloquei aquelas bolinhas ali. Que estava sem. E agora vamos montar um lindo cenário. Um não. Vários, né, gente? Porque são vários espaços. Então, let's go. Vamos lá. E aqui temos minhas famosas placas de papelão. Que eu revisto dos dois lados. Para utilizar os dois lados. Aí aqui tem a grama. São muitas placas, gente. Muitas placas mesmo. Aí aqui também tem outra. Aí eu vou usar. Para fazer os cenários. Aqui tem mais. Aqui eu uso para fazer banheiro. Quase sempre. Aqui também. Aí quando vocês forem revestir. Aí dá para revestir dos dois lados. Para utilizar melhor o papelão, né, gente? Aqui tem mais. E ali tem mais. Ali tem um tantão também. Agora sim. Agora let's go. Vamos lá. E olha a chuva. Do nada. Estava um sol. Começou uma chuva. Um vento. Vamos fechar as portas, né? Para não molhar tudo. Chuvinha, hein? Chuvinha aqui também. Uma garça ali em cima de um poste. Nossa, ela está tomando uma chuva. Coitada. E eu terminei o quarto, gente. Coloquei meu fone aqui. Para o ódio ficar um pouquinho melhor. Então eu vou mostrar como ficou. Aqui tem essa cômoda. E eu deixei coisinhas aqui em cima. Lápis, fone de ouvido, notebook. E a Barbie tem uma Barbie. A Barbie tem uma barbezinha na caixinha. Então eu deixei esse aqui para guardar coisinhas. Como se fosse um baúzinho. Mas também dá para colocar aqui e sentar. Aqui ela está escolhendo uma roupa bem linda. E a irmã, que é uma roupa emprestada, né irmã? Como sempre. Vou tirá-las daqui. Para elas não ficarem caindo. Vem aqui, por favor. E assim ficou a parte do closet. Deixei esse rádio aqui em cima. Aqui está assim. Bem brilhante. Bem espalhafatosa. Como sempre. Eu gosto muito de brilho. Deixei a TVzinha aqui. Controle, celular. Uma caixinha de música. Que eu também fiz. Aqui também os puxadores bem brilhantes. Dessa cômoda. Aqui eu deixei um quadro com um gatinho fofo. A caminha. E eu fiz esse joguinho de cama. E é bem fofinho. Porque tem cachorrinhos. E também fiz a parte da fronha. E tem um travesseirinho aqui dentro. E aqui um gatinho sonolento. Como sempre. Aqui tem outro gatinho na caixinha. O criado mudo com o vazinho. E aqui um tchauquezinho nesse cantinho. E lá fora a chuva, gente. É um temporal. É um pequeno temporal. Então o quarto ficou assim. Era assim que eu montava. Antigamente. Eu só acrescentei esses dois móveis aqui do canto. Porque não tinham. Eram só esses aqui. E eu achei que ficou fofo o que vocês acharam. E agora vamos para outro cômodo, gente. Então eu acho que eu vou desmanchar esse aqui. Porque não vai caber no meu quarto o espaço. E o chão eu deixei assim. Eu não coloquei nada. Eu deixei o chão mesmo com o piso. E achei que ficou muito bom também. E agora vamos para o outro cômodo, né Barbie? Vamos lá. E aqui eu já montei a sala. E agora sim. Coube meu sofá grandão. Olha o espação, gente. Que ele ocupa. Ele tem um chese aqui bem bonito. Que deu para acrescentar. Na casinha da Barbie eu uso só esses pedaços. Esse pedaço não dá para usar. Porque ali é pequena. Aquela casinha que está ali em cima. Então as meninas estão aqui. Comendo uma pipoquinha. Lendo um livrinho. Olha que fofas. A mamãezinha está aqui. Com a sua barriguinha. Descansando. Com as perninhas bem esticadinhas. Aqui está a TV. E eu coloquei nesse móvel a TV. Aqui estão os videogames. Aqui tem um Atari. Aqui tem um Nintendo. E aqui um Xbox. Com controles. Aqui embaixo eu não coloquei nada. Mas aqui sim. Tem um DVD pequenininho. Aqui ficou a lareira. E coloquei lenha. Coloquei aqui a parte de cima da chaminé. Da lareira. E tem coisinhas aqui também. Tem uma máquina fotográfica. Enfeites. Bonitinhos. Olha que graça, gente. Aqui eu deixei um puff. Para colocar os pés. E aqui uma coca bem geladinha com pizza. Olha que delícia essa pizza. E claro que tem que ter um doguinho fofo aqui. Deixei esse carpete bem fofinho. Aqui. E a visão geral é essa. As menininhas aqui sentadinhas, bonitinhas. E aqui ficou um quadro. Não vamos esquecer o quadro. Que é muito importante. Um quadro no abstrato. E assim que ficou a sala. Visão geral. E aqui chegamos na área da cozinha. Ficou bem fofinha também. Achei muito bonitinha. E vou mostrar para vocês como ficou. Aqui é a geladeira que eu fiz também. Era como se fosse um frigo bar. Com desenho das crianças ali. Tem puxadorzinho bem bonitinho. Aqui estão minhas barbies. E eu já vou tirá-las para não acontecer um acidente, gente. Vou tirar a barbizinha. Então, temos a mesinha. Com as cadeiras. Aqui a pia. Aqui a barbizinha. No cantinho. Aqui é o micro-ondas. Máquina de suco. Aqui deixei esse móvelzinho também. Com coisinhas. Aqui está a torradeira. Aqui atrás de tudo tem uma torradeira. Aí ficou esse móvel aqui no cantinho. Deixa eu virar mais para cá. Com as coisinhas. Bem fofo. Aqui eu vou dizer para vocês que eu roubei. Porque eu não tinha fogão. Então, eu tive que ir pegar esse fogão emprestado. Eu não tenho fogão, gente. Nunca fiz fogão. E ele já vem com esse móvelzinho. Aí a visão geral é assim. Bem bonitinho. Eu gosto muito desse piso de chão. Uma florzinha aqui. Aqui é contact com papelão. A grande maioria esse móvel também eu fiz. Então, ficou assim, gente. Muito fofinha, né? Eu amei também. Geladeira abre, gente. Ela abre. Ela deve estar uma bagunça. Vamos ver. Está vazia. Está muito vazia. Minha parede caiu aqui do lado. Ela está meio vazia, mas ela abre. É bonitinha. Tem os compartimentos. Tem um lugar para colocar legume. Para colocar frios. Aí fecha assim. E aqui tem desenhos fofos das crianças para a mamãe e para o papai. E aqui eu estou mostrando por cima para vocês. Para vocês verem o espaço. Aqui é a cozinha. A sala. E o quarto. Então, ficou assim a visão geral de cima. São bem grandes, gente. O cômodo. Essa casa é bem grande. Quem quiser alugar ou comprar, está à venda. E agora chegamos no banheiro. E é uma parte que também eu acho bem bonitinha. E eu gosto. Aqui a mamãezinha já tirou o bebê do banho. A outra irmãzinha vai ajudar o irmãozinho a tomar banho. Uma felicidade que vai tomar banho, né, bebê? Aqui ficou a banheira. Nesse cantinho. Ali privada. E o lavatório. Gente, eu deixei ali, ó. No aquele cantinho. Porque eu não tinha também. Eu não fiz privada e nem em lavatório. A pia, na verdade. Aí, deixei esse móvel aqui também. Que eu achei que tinha ficado muito vazio. E esse móvel é bem bonito. Fiz esse secador de cabelo. Aqui tem produtinhos. Ali tem um espelho bem bonito. Esse banheiro está lindo, né, gente? Uma hidromassagem bem gostosa. Para relaxar. Com água quentinha. E agora, bebê já para o banho. E a visão geral é essa, gente? Bonitinho, né? Eu amei. Esse banheiro eu montei aqui na frente. Os outros cômodos estão aqui atrás. Pensou uma casa desse tamanho, gente? Da Barbie, de verdade? Para brincar? Para colocar um monte de móvel. Aqui estão outros móveis. Ali está meu bichinho segurando. Porque se não, nada segura. Tudo veio para o chão. Então, ficou aqui na frente. E aqui está a cozinha. Olha o espaço. Meu Deus. Depois vou guardar tudo isso, hein, gente? E por fim, eu fiz essa área gourmet. E também é uma área de jogos. Então, quando eles quiserem jogar, dá para vir para cá. Deixei aqui a mesa de bilhar. Vou começar por esse cantinho. Que aqui já tem uma vitrola bem antiguinha e bonita. Que eu fiz também. Aqui deixei só esse porta-joia, só para ficar chique. Aqui é a mesa de bilhar. E eu numerei as bolinhas. Aqui é uma figura muito ilustre. Veio para essa festa, gente. Porque ela é muito chique. Veio a Merlin. Veio a MN House. Aqui temos pizzas gostosas, deliciosas. Muitos croquetes, muitos quitutes. Bebidinha aqui nesse móvelzinho, gramofone. Essa lindíssima também veio. Aqui eu deixei essa churrasqueira. Aqui eu deixei os espetinhos, a parte que eles fazem o churrasco, assam as carnes. Aqui esse móvel para trocar lindas músicas para eles dançarem a noite inteira. Nessa mesinha eu deixei algumas coisinhas também bem gostosinhas. Que delícia, hein? Aí nesse móvel eu deixei... Nesse canto... Nesse móvel não. Nesse canto eu deixei esse móvel e não coloquei nada, gente. Por mera preguiça mesmo. Batei uma preguiça de colocar coisa no móvel. Aqui tem as bebidinhas e copinhos e tacinhas. Nesse móvelzinho. E aqui temos doguinho sim. Uma doguinha fofa com seu filhotinho. Porque todos os meus cenários tem bichinhos, que eu acho que vocês já perceberam. E ficou assim a visão geral, gente. Aqui em cima a gente não mostra não, ó. A gente só mostra aqui embaixo. Ficou assim. Eu gostei muito dessa área gourmet e desse espaço para jogos. Eu também customizei essa mesa, para quem não sabe. Ela era uma mesa simples de bilhar e eu customizei ela inteira e coloquei esses pés. E achei que ficou bem bonito, gente. O que vocês acharam? Deu um certo trabalhinho montar os cenários. Mas para mostrar para vocês que dá para fazer um cenário bem bonitinho. Usando coisas que a gente tem em casa. Usando papelão, potinhos, coisas recicláveis. E dá para fazer um espacinho legal para as barbas. Para a gente brincar, para a gente se divertir, né? Que é o que vale a pena nessa vida, não é mesmo, gente? E essa festinha está muito animada. Olha que bolo lindo. E gostoso. E eles vão continuar aqui. Aproveitando a festa. E daqui a pouco eu tenho que desmontar esse cenário, gente. Que triste, né? Vou ter que desmontar porque não dá para ficar aqui no caminho. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu fiz com muito carinho. Foram quase todos os itens que eu fiz para a Barbie. Quando eu não tinha móvenzinhos. E também se inspirem. E façam também para as suas meninas. Móveisinhos. Quem não tem dinheiro para comprar um móvel da Barbie que é caro. Dá para fazer um móvelzinho em casa. E vai ficar personalizado. Ninguém vai ter igual. E vai ficar super bonitinho. E dá para brincar também, tá bom? Um beijo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau. Tchau.